Em 1988, o mundo do automobilismo era novamente pintado de verde e amarelo. O responsável por tal façanha era aquele que se tornaria o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Essa definição está na boca da maioria dos especialistas da modalidade. E, é claro, é a opinião contundente dos milhares de fãs que ele deixou pelo mundo. O Senna TV traz, em outubro, um especial que contará como a Ayrton Senna começou a trilhar seu caminho para conquistar o seu primeiro título mundial há exatos 30 anos. Ayrton Senna já era considerado um dos melhores pilotos do mundo quando recebeu o convite para correr na principal equipe da Fórmula 1 na época, a McLaren. O maior desafio do brasileiro era, dentro de seu novo time, enfrentar o então bicampeão Alan Prost, que havia faturado os títulos de 1985 e 1986, correndo pela própria McLaren. Logo nos primeiros testes de pré-temporada, ficou claro que a disputa do título seria um duelo particular entre os dois. O que ninguém imaginava é que essa temporada seria considerada a mais perfeita de um time na Fórmula 1, com 15 das 16 vitórias em um ano de domínio absoluto. A temporada de 88 começou justamente no Brasil, no autódromo de Jacarepaguá. A expectativa de uma McLaren forte foi confirmada com o domínio nos treinos e a pole position de Ayrton Senna logo em sua estreia na escuderia. Só que na corrida, Senna teve problemas de câmbio e precisou pegar o carro reserva para largar dos boxes em último. Ele vinha dando show com diversas ultrapassagens, mas acabou sendo desclassificado na 30ª volta por uso irregular do carro reserva, segundo a direção de prova. Isso não desanimou Ayrton, que conseguiu sua primeira vitória com a McLaren na prova seguinte no GP de San Marino. Detalhe, ele cravou 7 décimos de vantagem para Prost no treino classificatório. Depois de vencer em Imola, Senna tinha tudo para ampliar sua pontuação no campeonato no GP seguinte, as ruas de Mônaco. Ele havia vencido com a Lotus no ano anterior e com uma McLaren muito competitiva, conseguiu com sobras a pole position. Mais do que isso, foi justamente nesse treino classificatório que Ayrton teve uma de suas experiências mais impressionantes em um Fórmula 1. Segundo suas próprias palavras, ele se viu em uma espécie de outra dimensão. Na corrida, tudo caminhava para uma vitória importante para o Mundial. Mas faltando apenas 12 voltas, Senna bateu o carro na entrada do túnel, num erro que lhe custou a vitória. No entanto, esse fato foi considerado pelo piloto como um ponto-chave para a sua caminhada rumo ao título. A partir dali, Ayrton sabia que não poderia mais dar chances para Prost subir na tabela. Tanto que na quinta etapa, no Canadá, no primeiro grande duelo entre os dois, em disputa direta na pista em 88, Senna levou a melhor. O brasileiro retardou a freada na curva do grampo e na volta 19, assumiu a ponta e venceu o GP. Com isso, diminuiu para 15 pontos a vantagem de Prost no campeonato. As corridas seguintes marcaram dois territórios de domínio para cada um. Senna levou a melhor na sexta etapa em Detroit. Onde ele também havia vencido em 86 e 87. Aliás, olha o troféu da vitória de 88 aqui. Mas a sétima rodada do Mundial era em Paul Ricard, na França. Onde Prost novamente mostrou a força do piloto da casa e venceu a corrida. A primeira metade do campeonato seria encerrada em Silverson. Onde Senna fez história nas categorias de base. A pista, que já tinha sido chamada de Silverstone, foi decisiva para o título. Senna venceu debaixo de chuva e com ultrapassagens ousadas sobre as Ferraris de Gerhard Berger e Michel Alboretti. Com a vitória no GP seguinte na Alemanha, Senna chegou à décima etapa do ano na Hungria, com chances de assumir a liderança do campeonato pela primeira vez em 1988. E não deu outra. O brasileiro fez pole e venceu de ponta a ponta no difícil e travado circuito de Ungaro Ring. O duelo foi intenso. Prost chegou apenas a meio segundo de Senna na bandeirada, a menor diferença entre os dois grandes rivais da Fórmula 1. Com o resultado, eles ficaram empatados no campeonato com 66 pontos. Mas Senna era o líder por ter seis vitórias contra quatro triunfos do francês. A vantagem ficou ainda maior com a vitória em Spa-Francochamps, na Bélgica. A pista era a sua favorita e foi onde o brasileiro conquistou sua vigésima quinta pole. Nessa época, o francês já considerava Senna o campeão de 1988. Se eu fosse três vezes o campeão deste ano, sendo sorte de ganhar alguns passos, como o Monaco, por exemplo, eu acho que isso não seria bom. Eu quero dizer, se eu fosse assim, é lógica correta. Na corrida seguinte, em Monza, a McLaren teria sua única prova perdida nas 16 etapas daquele ano. O caminho estava aberto porque a Ayrton Senna largou em primeiro e Prost abandonou a corrida com problemas no motor. Só que o retardatário Jean-Louis Schelezer, da Williams, tocou o carro do brasileiro faltando apenas duas voltas para o final da prova. Com isso, a dobradinha caiu no colo da Ferrari, Berger na frente e Alboreto em segundo. Pior que um abandono na Itália foi ver a reação de Prost nos dois GPs seguintes, em Portugal e Espanha. Ele venceu essas duas provas e, com isso, os pilotos da McLaren chegavam ao Japão com chances de título. O Ayrton tinha vencido sete vezes, contra seis de Prost. Faltavam apenas duas etapas para o final do campeonato, mas o GP seguinte, em Suzuka, já poderia ser decisivo. Quer saber o desfecho emocionante dessa saga, da temporada de 1988, com o qual Ayrton Senna usou esse capacete aqui? Então se inscreva no canal e acompanhe no dia 18 de outubro a segunda parte do especial de 30 anos do primeiro título mundial de Ayrton Senna. E fique ligado nas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho